Opa, Johnny aqui. Meus amigos, hoje eu quero mostrar pra vocês o que até o momento é o melhor método de farming de amuletos e isso inclui as Akane Magatama de Almecências e também de Gold, tá? Antes de mostrar esse farm pra vocês, eu quero pedir desculpa se caso vocês estejam escutando algum tipo de latido ao fundo do vídeo ou até mesmo o barulho de uma quita. O vizinho aqui resolveu cortar azulejo justamente na hora que eu tô gravando e o cachorro do outro vizinho tá louco aqui, tá latindo pra caramba. Inclusive, nesse momento tá passando também o carro do gás, então me desculpa aí, meus amigos. Mas vamos lá. Quero mostrar pra vocês a missão exata que a gente vai fazer esse farming, tá? E ela fica aqui, ó, na terceira região, na região da sombra e é a missão aqui, ó, a lâmina dois irmãos. Como vocês podem ver, ó, é a missão que a gente enfrenta uma gara, tá? Essa missão aqui é uma missão secundária e a gente enfrenta aqui uma gara nessa missão. Ele é o chefe dessa missão, ok? Então, o que vocês vão fazer, caros? Vocês vão vir aqui, vão clicar na missão e pra que o nosso drop, né, de equipamentos e até mesmo dos equipamentos seja um pouquinho melhor, vocês vão sincronizar a missão, tá? Sincronizando a missão, a gente tem uma chance de conseguir equipamentos melhores, tá? Inclusive, se vocês tiverem muita sorte, vocês podem conseguir nessa missão também equipamentos e almecências de nível 170, ok? Então, sincronizem a missão e também ofereçam aqui os copo-chocos, né, necessários pra que a nossa frequência de spoles divinos aumentem, tá? Então, eu sempre ofereço aqui os 10 copo-chocos e aí eu entro na missão e a gente já dá início aqui ao farming. Então, vamos lá, meus amigos. Eu já tô aqui no mapa, eu fiz um teste rapidinho só pra ver como é que tá o RNG do jogo. Vocês podem ver que eu tô com duas almecências coletadas. Então, como eu falei, com esse método vocês vão conseguir todos os amuletos do jogo e isso inclui as Akane Magatama. No início do vídeo vocês viram ali eu dropando, né, no caso o mob dropando pra mim um Yezakane Magatama e um outro amuleto também. Meus amigos, acreditem, com esse método eu já consegui até 3 amuletos de uma vez com esse mob, tá? Esse mob já dropou pra mim 3 amuletos de uma vez, acredite se quiser. Então, por isso que eu considero esse o melhor farming de amuletos no jogo. E vocês vão também conseguir, sempre que vocês forem lá fazer o farming do mob, uma almecência. É certo ele dropar uma almecência sempre que vocês forem matar ele. No caso vai ser a almecência de um finado, porém vocês podem conseguir outras almecências dos mobs que estão ali ao redor, ok? E esse mob também dropa um utensílio de chá toda vez. Não toda vez que você mata ele, mas é bem frequente, tá? O drop de utensílios de chá. Então, como vocês sabem, eu já informei isso aqui em outro vídeo, utensílio de chá, vender o utensílio de chá é a melhor forma de conseguir gold dentro do Nioh 2, ok? Então, se vocês vierem pra cá com uma build focada em sorte, é até melhor porque vocês vão conseguir dropar mais facilmente, no caso, os amuletos e também conseguir itens divinos de forma mais rápida, tá? E aí, se você tiver muita paciência e muita sorte, você consegue aqui também nesse farm almecências de nível 170 e também armas de nível 170, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar esse farm aqui como é que ele funciona. Antes de seguir pro farm, deixa eu só explicar aqui alguns itens importantes pra facilitar a nossa vida, tá? Vocês precisam ter aqui um pergaminho do tigre corredor. O caminho até o mob não é longo, porém o tigre corredor vai acelerar o nosso passo, a nossa corrida, e a gente vai conseguir chegar lá mais rápido. Talismã da sorte, isso vai aumentar, no caso, a chance de a gente encontrar itens raros e também itens divinos, tá? A gente consegue aqui aumentar a nossa chance de encontrar itens divinos e itens raros. No caso, vai ser aqui os amuletos e também, quem sabe, equipamentos aqui e almecências de nível 170. É muito importante ter também aqui um Talismã da Limpeza da Alma. Você vai combinar esse Talismã da Limpeza da Alma com o Talismã da Sorte. Pra quem não sabe, além do Talismã da Limpeza da Alma aumentar o seu ataque, ele aumenta também a sua sorte. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado ao utilizar esse Talismã da Limpeza da Alma, porque se vocês morrerem enquanto o efeito estiver ativo, ou até mesmo se o efeito acabar enquanto vocês estiverem na fase, a sua familiaridade vai ser zerada. Inclusive, se você orar no Santuário enquanto o amuleto estiver ativo, você também perde o Talismã, você também vai perder, no caso, a sua familiaridade. E aí, outro Talismã importante é o Talismã da Dobra Terrestre, porque com esse Talismã a gente vai sempre voltar pra esse Santuário aqui. E nesse caso, a gente vai repetir todo o Farming novamente, beleza? Então, esses são os itens mais importantes aqui pro Farming, pra facilitar a nossa vida. E agora sim, vamos lá fazer o Farming do Mob. A partir daqui, você já pode usar o seu Tigre Corredor pra gente poder chegar mais facilmente até o Mob. Como vocês podem ver, o caminho, ele não é longo, é até curto o caminho, mas o Tigre Corredor faz com que a gente chegue lá mais rápido, tá? E aí, nesse ponto aqui, você já pode começar a utilizar aqui o seu Talismã da Sorte e também o Talismã da Carnificina. Como essa missão aqui lá é sincronizada, o próprio jogo reduz o seu nível, né? E, consequentemente, também o seu poder de ataque. Então, utiliza a Carnificina só pra poder melhorar um pouquinho o seu ataque. Chegando nesse ponto aqui, você já pode utilizar o Talismã da Limpeza da Alma. E o que você vai fazer? Primeiro, você vai eliminar aquele carinha ali, aquele sniper que tá ali em cima. Beleza, elimina ele, depois você pode vir aqui, ó, elimina esse outro cara chato aqui. E aí, ó, e o Farming é nesse mob aqui que vocês estão vendo, tá? Muito cuidado, não destruam esse cristal aqui, porque se vocês destruírem esse cristal, o Farming acaba, e aí você tem que iniciar a missão e repetir tudo isso novamente, beleza? Então, ó, derrota esse carinha aqui, ele que é o nosso provedor desse Farming todo que vocês estão vendo. E aí, ó, vamos ver o que ele dropou aqui pra gente, ó. Dropou já, ó, o Magatama, beleza. Caiu o Magatama, caiu também, ó, um utensílio de chá. Como eu falei, ele dropa um utensílio de chá facilmente. E aí, tá aqui, ó, a nossa Home Essência do Finado. Logo após isso, utiliza, tá, o seu Talismã da Dobra Terrestre. E aí, com isso, você já volta aqui pro Santuário e vai poder repetir esse Farming, tá? Então, como vocês podem ver, ó, no meu caso, eu não perdi a Familiaridade, tá? Por quê? Eu utilizei o Talismã da Dobra Terrestre. Isso funciona também com o Amuleto de Viagem, tá? Se você utilizar o Amuleto de Viagem, ou até mesmo o Talismã da Dobra Terrestre, enquanto o poder, enquanto o Talismã da Limpeza da Alma estiver ativo, você vai voltar pro Santuário e você não vai perder o seu... a sua Familiaridade, ok? Então, como vocês podem ver, meus amigos, o Farming é muito simples, é bem tranquilo de fazer. Vocês viram que eu dropei ali um Amuleto, dropei também ali a Home Essência do Finado e também o utensílio de chá, ok? Então é só repetir esse processo que vocês vão conseguir aqui facilmente várias Home Essências e também todos os Amuletos do jogo. Deixa eu só ver o que eu consegui aqui de Home Essência. Vai que eu consegui uma Home Essência 170 aqui ao vivo, né, pra vocês? Não, beleza. Não consegui, mas vocês podem ver que eu já tenho aqui algumas Home Essências de Finado e ele dropa, inclusive, uma Essência de Finado de todos os tipos aqui, como vocês podem ver, ok? Deixa eu mostrar rapidinho aqui pra vocês a quantidade de utensílios de chá que eu consegui no Farming que eu tava fazendo lá nesse modo. Vocês podem ver aqui, ó, a quantidade de utensílios de chá que eu consegui, cara. Dá uma olhada aí quantos eu consegui nesse Farming. E aí, como eu falei, né, o utensílio de chá você consegue vender lá no Ferreiro, já tinha mostrado isso num vídeo. Que eu fiz exatamente sobre o Ferreiro. E aí eu vou mostrar o quanto de Gold vocês vão conseguir aqui vendendo esses utensílios de chá. É a melhor forma de conseguir Gold aqui em O2, tá? Não tem jeito. E aí, ó, se eu quiser vender exatamente todos os que eu tenho aqui, incluindo esses que eu já consegui lá no Mob, eu ganho ali, ó, 6.565.497 de Gold, tá? Cara, é muito fácil conseguir Gold dessa forma. E esse Farming, com certeza, vai ajudar vocês a conseguir Gold, Almecenses e também Amuletes. Beleza, meus nobres? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.